Apertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica. Ai, eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. Aqui no Mercado Público de Tapes, acontece a primeira semana sobre o uso sustentável do butchá. É uma oportunidade pra você que está em casa, poder conhecer um pouco mais sobre esse fruto, que é tão abundante aqui na região de Tapes. Por exemplo, você sabia que com o butchá é possível fazer muitos artesanatos? Ou até mesmo um sorvete de butchá? Pois bem, aqui no Mercado Público você vai poder conhecer essas novidades e também saber muito mais sobre o uso dessa fruta e como ele vem mudando a economia da agricultura familiar do município. Os eventos acontecem até o próximo dia 23, sempre aqui no Mercado Público de Tapes, no centro da cidade, e fácil de encontrar. Porque aqui, além desse uso sustentável, também tem oportunidade e geração de emprego e renda para a agricultura no município.